E aí galera, bom dia pra todo mundo nesse domingão Acabei de soltar os polvinhos de gol ali, tá todo mundo dando uma pegoadinha no céu Peguei alguns polvos que estavam presos, fiquei pra fora de solteza Aí eles no céu rodando Traz de azar Um pandinho rodando Vamos tentar acompanhar, vamos tentar acompanhar aqui Olha o pandinho voando aí no domingão Nove horas da manhã Soltei um bocado de pomba aí pra voar Supondo que estavam pra reprodução Revoadinha de domingo, 7 de agosto Viu? Virar pro lado de lá Tentar pegar pro lado de cá Tem um bandinho até bem voando aí Vamos tentar pegar Tá meio complicado filmar aqui atrás das casas Tá vendo o tanto de pomba tá voando aí Mais lá Tão voando, tão voando aí Renatão de sarzeira aí mostrando os pomba aí na revoada de domingão É a turminha que eu tenho aí voando em casa aí no momento Vai lá pombada, vai lá pombada nesse domingão Soltei um bandinho pra dar um voo aí Revoadinha de domingo, 7 de agosto Virar pra trás Atrás do pé de mano Vira aí né turminha As pombadas tá que voam aí ó Soltei um bocado de pomba pra dar uma vortinha aí Tem alguns aposado E alguns voando aí ó Olha lá Tão querendo aposar lá no prédio Tão querendo aposar lá no prédio Tão aposando lá no prédio ó Tão querendo aposar lá no prédio ó Vira aí né galera Vira aí né Mostrei aí os que tão voando aqui em casa Tem é mais só que alguns aposar aí Uns tá no pé de manga Tem uns 17 pombo voando aqui em casa Aqui já aqui ó Tá ok? Mostrei pra rapaziada aí ó Bom dia pra todo mundo